Fiz minha avaliação de negro de fumo para higiene ocupacional e o resultado deu alto. E agora? Cuidado, você caiu numa pegadinha. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. Sou um dos fundadores da Analytics Brasil, seu laboratório para análises químicas de higiene ocupacional, que é o porto seguro na sua tomada de decisão sobre higiene ocupacional. E também sou criador do Método HO Fácil, o meu treinamento que eu te ensino a ficar 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com riscos químicos e aproveitar todas as oportunidades que tem aí nessa área. E essa dúvida que está aqui hoje, que eu estou fazendo esse quadro Analytics Responde, que é um quadro que eu trago aqui as dúvidas da minha audiência, surgiu de um dos meus seguidores lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram e me perguntaram a seguinte pergunta. Leandro, eu fiz uma análise de negro de fumo em solda porque tinha carbono no eletrodo. O resultado deu bem alto. O que você acha disso? E a minha resposta foi o seguinte, olha, eu não esperaria um resultado significativo de negro de fumo em solda, porque o teor de carbono é baixo, o processo de oxidação é outro ali. E aí ele me questionou, mas Leandro, e esse resultado aí, então, desse negro de fumo? O que eu faço com isso? Qual que é o problema? E essa resposta que eu vou dar aqui vai ajudar todo mundo que utiliza a análise de negro de fumo. Preste bem atenção, fique até o final desse vídeo aqui, porque se você não souber o que tem de segredo por trás da análise dentro do laboratório do negro de fumo, você vai errar as suas conclusões de laudo, vai errar tudo e depois não adianta virar assim, nossa, Leandro, a análise deu alta, o que eu tenho que fazer? Não, presta atenção aqui, mas antes de eu responder essa pergunta, você já sabe aquele procedimento básico nosso do dia a dia aqui, que é dar o like aqui no nosso vídeo, isso é muito importante para mim. Se você clicar no joinha aqui embaixo, os canais de distribuição do YouTube e Facebook entendem que esse vídeo é muito bom e vai entregar ele para mais pessoas. Então eu conto com você para clicar aqui no joinha, porque isso aí vai me ajudar muito. E se você ainda criatura não está inscrito nesse canal, você está perdendo muito conteúdo. Então abaixo do vídeo aqui, quem está assistindo no YouTube, tem um botão assim, inscrever-se. Clica aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Detalhe, tá? É todo dia tem vídeo novo aqui. Então não tem desculpa para você não ficar atualizado nos temas de higiene ocupacional. Quando a gente está fazendo essa análise do negro de fumo, não sei se você já se deparou com o método. O método é o método mais trivial e mais básico em termos de laboratório que existe, que é um método chamado de gravimetria. O que é gravimetria? É pesagem. Então começa aí o problema. Então como que é feita essa análise do negro de fumo? Então a gente pega um cassete com filtro de PVC pré-pesado, ou seja, a gente pesa o filtro de PVC antes, limpinho, saindo da caixinha, coloca dentro do cassete e manda para você fazer a coleta do agente. Aí você vai lá, vai ligar na sua bombinha, vai colocar na sua vazão, coletar durante a jornada de trabalho desse trabalhador e manda de volta para a gente. O que a gente faz a análise? A gente pega esse filtrinho e pesa ele de novo. Então a gente tem a massa do filtrinho no final e tem a massa do filtrinho inicial, antes de ser coletado. Então o resultado do negro de fumo é simplesmente a diferença entre a massa final, que é o quê? O quanto você tem do filtro mais os particulados que foram coletados ali, menos a massa inicial do filtro, que é só o filtro. Então na hora que eu faço essa subtração, eu encontro a massa de particulados que estão depositados ali. E aí você deve estar se perguntando, Pô Leandro, agora lascou. Então se é só isso, a massa final menos a massa inicial, o que vai acontecer? Eu não consigo diferenciar não. Então quer dizer que tudo que foi coletado nesse filtro é chamado de negro de fumo? Exatamente isso. Porque não existe especificação ou não existe uma diferenciação dos particulados coletados nesse tipo de análise. Então o resultado que você está tendo aí, a gente pode chamar ele de um famoso falso positivo. Falso positivo. Por que que acontece? A análise gravimétrica, ela não diferencia, por exemplo, no caso da soda, o que é óxido de ferro e o que é negro de fumo. Vamos supor que fosse gerado negro de fumo. O óxido de ferro também está sendo coletado ali. O manganês, os compostos de manganês também estão sendo coletados. E os outros metais. Então todas as partículas que são ali geradas na solda e estão presentes naquele ambiente que esse trabalhador está exposto, vai ser coletado e vai ser considerado no resultado da sua amostra. Aquele resultado que está ali não é específico do negro de fumo. E isso você tem que parar para pensar. No seu processo, tem outros particulados que estão ali presentes? Se sim, cuidado, porque você pode ter esse falso positivo que eu estou falando. Então você tem um resultado que não é negro de fumo. E aí você começa a ficar doido. Você começa a ter resultados que às vezes vão dar acima do nível de ação. Às vezes você vai ter resultados que inclusive vão estar acima do limite de exposição ocupacional para negro de fumo. Só que você não tem negro de fumo. Você tem qualquer outro particular que está presente naquele ambiente. Então você tem que tomar cuidado demais com essa análise. Demais mesmo para você não cair numa roubada. Então caracterize bem o ambiente e entenda esta limitação. Esta é uma limitação nessa análise. E não tem como sair fora disso. Quando você for fazer seu laudo e quando você for fazer essas amostras, você tem que deixar isso bem claro. Que você pode ter um famoso falso positivo ali nesse ambiente. Então nessa solda, provavelmente o meu seguidor que está assistindo isso aqui, vai olhar e vai ver que provavelmente o que você teve lá de resultado que foi alto, no caso dele deu bem acima do nível de ação para negro de fumo, são os demais particulares gerados no processo de solda. E não necessariamente somente o negro de fumo. Por isso que o seu resultado deu alto. O que acontece? O problema é que às vezes muitos laboratórios não explicam isso, não deixam claros isso para vocês. Como aqui na Analytics nós somos um laboratório em que a nossa missão é ser o seu porto seguro nas tomadas de decisão para a higiene ocupacional, a gente explica, deixa isso bem claro para nossos clientes. Então se você quer entrar em contato, falar com a nossa equipe, tirar essas dúvidas, isso aí a nossa equipe está inteiramente à disposição para falar com você. Então abaixo desse vídeo aqui vai ter um link para você chamar o nosso setor de novos clientes para bater um papo e eles te ajudar. E quem sabe a gente não vem fazer negócios juntos e a gente te ajudar de uma vez por todas a tornar a higiene ocupacional fácil. A nossa equipe está pronta para te ajudar. Então preste muita atenção nessa questão aqui do negro de fumo. E aí você pode cair nessa vala e ter um problemão na hora de concluir sobre as suas exposições a negro de fumo. Fique ligado e ciente dessas limitações, desses métodos. E no mais, conte com a gente. A gente está aqui para te ajudar, me manda mais dúvidas. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui. Se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, clica no inscrever-se aqui, ativa o sininho que a gente vai junto aqui. Eu quero te ajudar, de uma vez por todas, a tornar a higiene ocupacional fácil. E daqui para frente também, a gente te ajudar cada vez mais. E se você quer, cada vez mais, evoluir nessa carreira de higienista ocupacional, aprender mais sobre riscos químicos, vai ter um link aqui nos comentários para a lista de espera da próxima turma do Método H. Fácil Treinamento, que vai te deixar 100% preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho. e você aproveitar todas as oportunidades que existem nesse mercado atuando de forma confiante e segura. Então, deixe seu e-mail lá e fique também, receba as atualizações quando a gente abrir uma nova turma desse treinamento. Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. Transcrição e Legendas Pedro Negri